Se você quer combater o envelhecimento e evitar doenças, precisa agora de vitamina K. A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel, que desempenha um papel muito importante na coagulação do sangue. Além de ser fundamental para a construção de ossos fortes e prevenir doenças cardíacas, estudos demonstram que a vitamina K auxilia também na prevenção de câncer. Mas, por algum motivo, essa vitamina muitas vezes é ignorada. Na verdade, quase todas as vitaminas são ignoradas. Meu nome é Matheus Colombo e hoje eu vou te mostrar como a vitamina K previne várias doenças e combate principalmente o envelhecimento. Então, antes de continuar, clique aqui em gostei desse vídeo e te inscreve no canal. De acordo com um dos maiores pesquisadores do mundo em vitamina K, o Dr. Ciswermer, assim como ocorre com a vitamina D, quase todas as pessoas têm deficiência de vitamina K. A maioria das pessoas até ingerem o suficiente de vitamina K para manter a boa coagulação do sangue, mas não o suficiente para proteger você de uma infinidade de problemas de saúde. Existem vários tipos de vitamina K, mas então qual delas que é a melhor? A vitamina K, que eu, Matheus, sugiro suplementar, é a vitamina K2, também conhecida como menaquinona. Ela é produzida pelas bactérias no nosso trato gastrointestinal. A K2 vai direto para as paredes dos vasos sanguíneos e para a estrutura óssea. A vitamina K2 faz com que o cálcio continue nos nossos ossos, que é o lugar onde ele deve ficar. Sendo assim, o nosso corpo fica menos calcificado, menos duro, menos envelhecido. Quanto mais velhos nós ficamos, mais cálcio nos tecidos, inclusive na pele, nós temos. Então a vitamina K2 faz a prevenção da calcificação sistêmica. Por isso que a vitamina K2 é a vitamina anti-envelhecimento número 1. Não existe nada, absolutamente nada, que combata o envelhecimento como a vitamina K2. Eu quero que você grave isso. Ainda a vitamina K2 protege o seu coração. A vitamina K2 ajuda a prevenir o endurecimento das artérias, que é um fator para a doença arterial coronariana e para a insuficiência cardíaca. Pesquisas sugerem que a vitamina K2 ajuda a manter o cálcio fora das paredes arteriais. Os estudos mais recentes mostram também que a vitamina K2, em conjunto com a vitamina D, que previne a calcificação em nossas artérias coronárias, prevenindo então as doenças cardiovasculares. A suplementação de vitamina K2 poderia evitar a necessidade de muitas pessoas se operarem do coração, deixar de pôr em estente, deixar de ferir uma ponte safena, deixar de trocar uma válvula. A vitamina K2 tira o cálcio de onde ele não deve estar e coloca ele no lugarzinho de onde ele precisa ficar. A vitamina K2 pode auxiliar na prevenção de osteoporose, e ela é uma das mais importantes intervenções nutricionais para melhorar a densidade óssea. Ela age como uma cola biológica, que ajuda a integrar o cálcio e os outros minerais importantes na estrutura óssea. Muitos estudos japoneses mostram que a vitamina K2 reverte completamente a perda óssea. Em alguns casos, aumenta a massa óssea em pessoas com osteoporose. Você pode ter problemas nas cartilagens, você pode ter artrose, ter artrite e ter deficiência de vitamina K2. Toma remédio químico a vida inteira e não sabe de onde vem isso. A vitamina K ajuda a prevenir câncer também, porque ela atua regulando a expressão gênica. Muitas pesquisas têm demonstrado que a vitamina K1 e K2 são eficazes contra o câncer. Um estudo publicado em setembro de 2003, no Jornal Internacional de Oncologia, descobriu que o tratamento com vitamina K2 em pacientes com câncer de pulmão retardou o crescimento de células cancerosas. E estudos anteriores a isso demonstraram benefícios no tratamento da leucemia também. Então, se você conhece alguém com leucemia, sugira ela conversar com o seu médico sobre a importância da vitamina K2. De acordo com o Dr. Vermeer, os homens que tomam as quantidades mais elevadas de K2 tiveram aproximadamente 50% menos câncer de próstata. A vitamina K também se demonstrou muito benéfica na luta contra o linfoma não Hodgkin, câncer de cólon, de estômago, nasofaringe e na boca também. Quem tem hepatite C que usa K2 dificilmente chega a um estágio de câncer. O Alzheimer pode estar ligado com uma deficiência de vitamina K2 e a suplementação com ela pode ajudar na sua prevenção também. A vitamina K2 ainda melhora a sensibilidade à insulina, podendo reduzir a propensão de desenvolver diabetes tipo 2 e também auxiliar no próprio tratamento de quem já é diabético. A vitamina K2 possui também um efeito anti-inflamatório. As pessoas me perguntam, ah, mas e quem toma anticoagulante pode tomar a vitamina K2? Sim, pode, com certeza. O problema de quem toma anticoagulante é com a vitamina K1. A K2 não tem problema algum nesses casos. Uma das melhores formas de você aumentar os níveis de K2 no organismo é consumindo alimentos fermentados. O alimento mais rico em vitamina K2 é o nato, que é um tipo de soja fermentada muito consumida na Ásia, que você encontra facilmente em casos de produtos naturais. Bife de fígado também é uma excelente fonte de vitamina K2. Lembre-se que a vitamina K é lipossolúvel, sendo importante você consumir ela junto com as gorduras. Se você quiser manipular a vitamina K2, também é possível. Eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo no Facebook, para amigos e grupos no WhatsApp, porque talvez alguém que você ama esteja precisando dessa vitamina. Um forte abraço!